Era uma criança a sonhar Perdida na beira Tinha alma de sonhador Queria ver o mundo Feche um homem sempre a lutar Uma vida inteira Queria ser poético cantor E conseguiu tudo E hoje aqui estou Com o mesmo olhar Essa criança já não sou Mas sou lá no fundo O mesmo de sempre No mesmo caminho De olhar inocente Como era em menino O mesmo de sempre Pela mesma estrada No amor, na amizade Na dor, na saudade Não mudem em nada Hoje tanto tempo passou Desde a minha infância E o que por fora mudou Não mudou por dentro E hoje aqui estou Com o mesmo olhar Com o mesmo olhar E por ser ainda o que sou A Deus agradeço O mesmo de sempre De olhar inocente No mesmo caminho Não mudem em nada Não mudem em nada De olhar inocente De olhar inocente De olhar inocente Como era em menino O mesmo de sempre O mesmo de sempre Pela mesma estrada De olhar inocente De olhar inocente De olhar inocente De olhar inocente Amor, na amizade Na dor, na saudade Não mudem em nada O mesmo de sempre Amor, na saudade 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 E aí